Bem, amigos, olha, é o seguinte, a gente tá saindo agora, chegou essas imagens pra nós, imagens estas do posto de saúde do bairro Esperança, o posto Esperança 1. E, estamos saindo, você viu que estava lá a gerência e estava lá, estava lá também, balcão praticamente vazio. Foi mostrado rapidamente, é o seguinte, a moça que nos atendeu, nós fomos perguntar porque a gente recebeu uma denúncia e a gente foi saber o que tá acontecendo. E aí, a gente tá em mãos aqui, alguns pedidos de pacientes, idade de saúde, Esperança 1. E aí, o que acontece? Chegamos lá, aí a moça, que não quis gravar entrevista, uma funcionária pública, ela disse que já ligou pra central de regulação. O que é central de regulação? É uma central que tem no prédio da prefeitura, no quinto andar, que controla todas as marcações de exames e consultas externas. Mais exames de sangue, de fezes, urina, ultrassom e tal. Então, aí ela via, falava assim, volta, falava com as pessoas, volta amanhã, volta terça, volta quarta. E aí, ela acabou de dizer pra mim, nós chegamos aqui, apresentamos, aqui olha, olha lá, o dor abdominal dessa senhora, que não quer agendar o retorno, isso com o médico, o médico aqui é o gastroenterologia, 4 de dezembro. Aí, tem um outro pedido também, que a pessoa nos passou, aí a pessoa pediu o exame seguinte, ó, solicito. Hemograma, olha, é coisa simples, TSH, TGO, não tem nenhum hemograma, teste, não sei, tolerância à lactose, exame de fezes, urina, olha lá, EAS é urina, EPF, fezes e o outro PSOF que é fezes também. Qual a data de hoje? E aí, Cuidado de Saúde, Esperança 1. O que é que foi dito? Que não há previsão. Gente, que absurdo é esse? Como que uma administração pública municipal pode deixar uma coisa dessa se acontecer? Dizer que não tem previsão, previsão de marcação de exames. Então, tá aí, a gente é apenas um termômetro, não somos inimigo de ninguém. Porém, somos um termômetro para falar aí para os vereadores e para o prefeito da cidade, ou seja, para o serviço público, tomar providências e resolver isso. Hoje é 4 de dezembro de 2019, agora são 9 horas e 50 minutos. A gente se encontra aqui.